Um morador da cidade de Alvarenga, aqui no Vale do Rio Doce, ele foi encontrado mutilado e decapitado em uma rua do bairro Campos Filho, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Gente do céu! Gente do céu! Isso não é filme não, gente. Isso é a vida real. Misericórdia! Vamos saber dessa tamanha violência aqui com o repórter Ivan Duarte. Ivan, meu filho, cruz credo. A pessoa é de Alvarenga. Esse trem aconteceu lá na região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Ibirité, na saída lá para São Paulo, cruz credo. Que violência é essa, Ivan? Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Excelente dia para você, excelente dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Realmente uma violência enorme. Esta vítima foi identificada, é o Altamiro de Souza Lima, de 64 anos de idade. O corpo dele, na realidade, foi encontrado no último sábado, como você muito bem disse, na cidade de Ibirité, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E no corpo dele havia sinais de mutilação e também decapitação de vários membros, inclusive Nicomedes, da parte genital. De acordo com a polícia militar, os peritos da polícia civil precisaram recolher as partes do corpo da vítima em uma área de mata próximo onde ele foi encontrado. Num primeiro momento, não foi possível identificar o idoso porque ele estava sem a identidade. E também não havia nenhuma queixa de desaparecimento por parte de familiares. No entanto, ontem pela manhã, a polícia civil revelou que aquele homem era de fato Altamiro de Souza Lima, de 64 anos de idade. Mas não informou qual a ferramenta, o instrumento utilizado para cometer tamanha violência. Agora, os agentes da polícia civil querem descobrir o que de fato aconteceu neste caso e vão iniciar, promover uma investigação. Nós, claro, acompanharemos o caso, Nico. Nosso Deus, é muita violência, é muita violência escrava.